Onde estou? Será que o mal me dominou? Será que eu me tornei como os vilões que eu tanto criticava? Os fariseus que eu tanto odiava? Fim do show, verdade me desmascarou Tentei deixar pra lá, mas meu pecado é mais que um momento É a vida inteira contra o mandamento Desamor, milhões de obras sem valor Eu não consigo amar quem não enxerga a vida como eu vejo Quem não entende a Bíblia como eu leio Um outro Deus eu criei Tão cruel a imagem do meu eu A fé vira uma faca sem amor A fé vira um osso sem amor Como ter a Deus sem ter amor Se Ele é amor Verdade é validade sem amor Poabra é sua valha sem amor O que é incompleto passará Mas o amor pra sempre permanecerá Sei que sou Herége que não crê no amor Eu faço oração pra expulsar demônios no teu nome E os pecadores que morram de fome Vem amor Me abraçar Me abraçar Me abraçar Quebrar meu ego Palavra é sua valha sem amor O que é incompleto passará Mas o amor pra sempre permanecerá Eu sei quem sou Eu sei quem sou E os pecadores que morram de fome Ele é de que não crê no amor Ele é de que não crê no amor A fé vira uma faca sem amor Ele vira um laço sem amor Como ter a Deus sem ter amor Se ele é de que não crê no amor Verdade é validade sem amor Poabra é sua valha sem amor O que é incompleto passará Mas o amor pra sempre permanecerá PorqueIrna Petra Eu sou Obrigado.